Olá! Olá, seja bem-vindo a mais um programa Imóveis. Aqui você encontra as melhores opções do mercado imobiliário, serviços e profissionais renomados de Itu e região. Assista e sinta-se em casa! Uma casa espaçosa, tranquila e confortável para a sua família. Aqui em Itu, no Condomínio Campos de Santo Antônio. E quem te apresenta é a Caridade Gestão Imobiliária. Essa casa te oferece uma área de lazer completa, com churrasqueira, forno e fogão a lenha. São 835 metros quadrados de área total e 400 metros de área construída. Cozinha americana com dispensa. Lavanderia com dependência para funcionários. Escritório. Sala dois ambientes com pé direito duplo e lareira. Lavabo. Quatro suítes, sendo uma master com closet, hidro e sacada. E um amplo sótão. E na área externa, uma bela piscina, churrasqueira, forno e fogão a lenha. Com banheiro externo e garagem coberta para dois carros. Então, se você conseguiu visualizar a sua família vivendo aqui nessa casa, entre em contato com a Caridade, o novo conceito em gestão imobiliária. Venha morar em uma localização privilegiada, no vetor de crescimento nobre da cidade de Itu. Conheça a UNA Loteamento Conceito. Lotes a partir de 360 metros quadrados. Um loteamento conceito, por reunir um conjunto único de diferenciais, sendo Localização privilegiada em área nobre. Posto artesiano no local, como alternativa adicional ao sistema de abastecimento de água do município. Clube completo. Entregue equipado e decorado pela renomada arquiteta Fernanda Marques. Com dois espaços gourmet playground, quadra de tênis, quadra poliesportiva, quadra de areia, piscina adulto e infantil, sala de ginástica e praça com wi-fi. O UNA possui um mobiliário urbano sustentável, com design exclusivo e ponto de energia solar. Os terrenos têm excelente topografia para a construção da sua casa, além de 88 mil metros quadrados de área verde. Tudo isso pelo menor preço da região. Agora com o início das obras do retorno na rodovia Valdomiro Correia de Camargo, que será em frente ao acesso ao loteamento, UNA ficará ainda mais próximo ao centro. As obras estão aceleradas e a entrega, que será garantida pela seguradora Berkeley, será em setembro de 2017. More no melhor lugar de tu. Você tem motivos de sobra para escolher UNA. Perto de você, perto do seu bolso e perto do seu tempo. Um projeto feito para você viver melhor. Você procura por produtos sob medida no prazo em que a sua obra precisa? Com a Cavicom, todo mundo sabe que o planejado sempre acontece. A Cavicom tem toda a linha de aço para sua construção. Ferragens amadas de acordo com o seu projeto. Colunas, vigas e sapatas à pronta entrega, em diversas medidas que se adaptam à sua construção. Sistema corte e dobra. E além disso, vergalhões. Telas. Pregos e arames. Há 14 anos a Cavicom está no mercado, sempre trabalhando para oferecer o melhor aos seus clientes. Tecnologia, qualidade e pontualidade. Faça uma visita à loja e solicite seu orçamento com um dos vendedores. A Cavicom se responsabiliza pela entrega rápida e adequada. Cavicom. Construindo o futuro. Aqui em Salto, no bairro Nair Maria, está o principal empreendimento da Team Prime. É o Green Park Residencial. Um residencial vertical completo, próxima à natureza, preservada a 5 km de Indaiatuba. e dois do centro de Salto. Música São apartamentos de 65 a 74 metros quadrados, com um dormitório e uma suíte. Tem infraestrutura para ar-condicionado e gás. Garagem coberta. Acabamentos de primeira linha. Ar de lazer completa e privativa para 84 famílias. Música Espaço gourmet amplo, com vista privilegiada e segurança 24 horas com monitoramento. Aqui tem fácil acesso pela SP 75, numa região em pleno crescimento e valorização. Além disso, todos os apartamentos estão preparados para receber pessoas com necessidades especiais. E é o melhor custo-benefício da região. Música Agende sua visita e venha logo conhecer que as obras estão adiantadas. Solidez da empresa Team Prime, empreendimentos e participação limitada. E em breve, a Team Prime colocará à disposição essa bela casa. Situada no condomínio Terras de Montserrat, em Salto. Música Música A Home Decore Tool proporciona para os seus clientes, com seu conceito único, soluções completas para a sua casa. Produtos com qualidade superior, projetos personalizados com atendimento exclusivo e agilidade na entrega. Um destaque são os móveis planejados com fabricação própria, que proporcionam aos clientes projetos exclusivos com variedades de madeiras e acabamentos. Reunindo a grande experiência em negócios de seu fundador, a Home Decore Tool agrega multi-serviços e soluções inteligentes, desde estofados e decorações, a móveis planejados de fabricação própria, mármores, decks e pergolados de madeira. Para que você tenha à sua disposição o que há de melhor e mais atual para transformar a sua casa em um ambiente aconchegante e acolhedor. E para proporcionar ainda mais comodidade e ampliar seu mercado de atuação, o grupo Home Decore lançou a Home Decore Store, uma loja online de móveis e decoração com milhares de produtos. A loja virtual proporciona facilidades como parcelamento em até 10 vezes, frete grátis para as cidades selecionadas e produtos com envio imediato. Home Decore, uma loja completa com soluções inteligentes para a sua casa, à sua disposição. Eu estou aqui em Itu, no bairro Vila Nova, no escritório do arquiteto Alexandre Chaguri. E vamos conhecer o trabalho dele que é referência em arquitetura. Meu nome é Alexandre Chaguri, tenho aproximadamente uns 20 anos de experiência em arquitetura. Sou formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo e pós-graduado pela PUC de Campinas. Nosso escritório está sediado na cidade de Itu há mais ou menos uns 10 anos, aproximadamente. O arquiteto tem uma importância fundamental na escolha do terreno, na posição que o sol nasce, na posição que o sol morre, na declividade do terreno, na topografia, nos custos que isso vai gerar futuramente no projeto. Na verdade, antes de ser arquiteto, eu acabo sendo psicólogo, porque eu tenho que estar colhendo informações dos meus clientes. É importante que ela me fale todas as suas necessidades. É um processo que, no meu entender, é muito personalizado. E eu acabo fazendo esses projetos, todos eles, como se fossem para mim. Então existe uma paixão muito forte envolvida nisso. O custo disso tudo não é um absurdo, é um custo de mercado, é um custo proporcional ao trabalho que a gente apresenta. Então venha conhecer o trabalho desse renomado arquiteto daqui de Itu, Alexandre Chaguri, arquitetura. Eu estou aqui em Itu, no bairro Altos da Vila Nova, para te apresentar o sucesso de vendas da construtora Visconde. Aproveite as últimas unidades da primeira fase de vendas, onde as obras estão aceleradas. E venha conhecer as condições do pré-lançamento da segunda fase. É o Ilhas do Mediterrâneo Residencial Resort. São apartamentos de dois e três dormitórios. de 61 a 82 metros quadrados. Todos com duas suítes e varanda grill. Além de opções garden privativo, com até 120 metros quadrados de área total. E também a nova opção de planta, que conta com duas suítes e lavabo. Aqui a diversão é garantida e você pode fazer parte desse clube. São mais de 30 itens de lazer, entre eles, academia, salão de jogos, kids, espaço mulher, espaço lounge, seis churrasqueiras, dois salões de festas, praça da fogueira, gourmet na piscina, piscina com prainha e muito mais. Que tal passar os seus melhores momentos em um empreendimento que oferece um conceito inédito na cidade de Itul? Você merece o melhor em lazer, conforto, segurança e praticidade. Venha conhecer o Ilhas do Mediterrâneo Residencial Resort. Vamos lá. Agora a Silvana Carvalho tem algumas dicas muito importantes pra você. Olá, sou Silvana Carvalho, sócia fundadora da Silvana Carvalho Assessoria Imobiliária. Estou aqui hoje pra fazer uma pergunta pra você. Quando você vai comprar um imóvel, você sente aquele medo ou aquele frio na barriga que vem pensando, será que eu vou fazer a compra certa? Calma, tudo isso é normal. Porque a compra de um imóvel requer um grande investimento. E muitas pessoas, isso é a realização de um sonho. E é muito importante que seja pensado com muita cautela. Hoje, com todas as informações, compra-se qualquer produto através de um clique. Escolhe imóveis com fotos postadas em redes sociais. Agenda-se uma visita diretamente com o proprietário. E muitas vezes decide ali a compra. E esquece que existem vários fatores a ser considerado na hora de uma decisão. Por isso é tão importante o auxílio de um consultor qualificado. Podendo evitar um documento irregular, um bairro que não atende a sua estrutura familiar ou pessoal, a falta da manutenção do imóvel escolhido e muitos outros fatores que devem ser considerados, pensando no hoje e no seu futuro. Aqui na Silvana Carvalho, estamos há 10 anos auxiliando os nossos clientes a fazer a compra certa. Desenvolvemos um processo exclusivo para que você tenha o imóvel ideal. Você que quer comprar ou alugar, entre em contato, confira a nossa estrutura e conheça de perto a nossa metodologia de trabalho. Com certeza essas foram informações valiosas para você que está em busca do seu sonho. Então entre em contato com a Silvana Carvalho e agende a sua visita. Eu espero que você tenha encontrado a sua opção e a gente se vê no próximo programa Imóveis. Inscreva-se Inscreva-se Obrigado.